Oi primo, quase que a gente não te ajudou, tava se escondendo, oi, então, primo, desculpe, tá, Carlão, eu perdoo, obrigado, agradeço, é oficial, tá perdoando, da vida, tô pisando nele, tô pisando nele, olha, uau, ai, defedor, defedor de que? Parece torrada, o que aconteceu com meus votos, eu não me apresentei devidamente, vamos, vem comigo, Eu sou o Grão Mestre Eu comando esse pequeno circo Chamado Torneio dos Campeões As pessoas vêm de longe Contra a vontade pra participar E você, meu amigo, pode ser parte do novo elenco O que acha disso? Não somos amigos e não ligo para os seus joguinhos Pretendo voltar para as ga...